Olá a todos, que a paz de Cristo esteja sobre a vida de todos vocês. Bem-vindos ao ADEC TV. Nós estamos aqui naquela série especial sobre os profetas menores. Nós começamos com o profeta Obadias e agora nós estamos no profeta Joel. O pecado atrai o juízo divino, mas o arrependimento produz a bênção do Senhor. E estou aqui com o professor Joás. Bem-vindo, professor. Amém. Estamos juntos. Estamos juntos. Nós temos mais um convidado, professor. É, hoje nós não estamos sozinhos, né? Tem o Renato aí, professor também da EBD, né? Está com a gente para a gente bater um papo aí sobre Joel. Sim, hoje nós vamos conversar e vai ser uma bênção, né? Vamos aprender juntos. Vamos aprender juntos. O Renato, o pessoal, o Renato Barbosa, ele congrega aqui na Assembleia de Deus, no Tempo Central, professor da Escola Dominical. O professor Joás falou. Renato, está preparado? Vamos aprender. Vamos aprender? Vamos aprender juntos. Vamos começar com a pergunta mais básica, né? Quem era? Quais informações nós temos sobre o profeta Joel? O que a Bíblia nos diz sobre ele e o significado do seu nome? Quem é Joel, né? A gente não tem informações precisas para dizer isso, né? A tradição judaica vai apontar para alguma direção mais específica, mas a gente não tem, assim, no próprio livro, condições de dizer foi esse sujeito que viveu nessa época, né? Não há nada específico no livro que situe numa época específica, né? Então, há uma controvérsia muito grande sobre a data do livro. Então, qual Joel que escreveu, né? A gente não sabe. A Bíblia fala de pelo menos 12 Joel, né? 12 personagens com esse nome. Pode ser até algum deles, né? A gente não tem como dizer. O significado, né? É o mesmo significado de Elias, por exemplo, né? O Senhor Deus, né? É a junção de dois nomes de Deus, né? Que eram usados por aquelas nações ali, aqueles povos vizinhos de Israel, né? O nome Elohim, né? E o nome de Deus mesmo, o tetragrama, né? O Senhor é Deus. Que a gente fala que é Javé, Jeová, né? Iavé. Então, é uma junção desses dois nomes de Deus, né? Então, o Senhor Deus. Senhor Deus. É uma confissão de fé, Renata? É uma confissão de fé, né? A biografia completa dele que nós temos é apenas Joel, filho de Petoel, né? Olha só. Então, não temos como chegar realmente a... Porque além de não ter dados, né? Que nos levam a identificar quem é o profeta Joel, nem o pai. Então, nós não conseguimos seguir uma genealogia. Tudo que nós sabemos é que o pai Petoel, né? Que seria o engrandecido de Deus, né? Que gerou o filho Joel, que diz com o significado do nome, o Senhor é Deus, né? Nós sabemos que... Como o Joás acabou de dizer, os eruditos, né? Mas tem aí debates, discussões acirradas para saber em que época ele profetizou, que foi escrito o livro e não chega a nenhuma conclusão. Conclusão, né? Os mais modernos se arriscam a dizer que ele viveu no século IV, após os grandes impérios. Mas os que são mais conservadores, né? Preferem acreditar e crer que ele profetizou no século VIII, né? Antes do cativeiro. Então, nós sabemos que esse nome, o Senhor é Deus, né? No meio de uma... de povos politeístas, né? Então, é uma confissão, uma afirmação de que somente o Senhor é Deus. Então, é uma confissão de fé. Muito bacana. A minha próxima pergunta, vocês já até entraram um pouquinho nela. Qual o período, né? Que ele profetizou, que o profeta profetizou? Então, não se sabe. Não é unânime, né? É uma controvérsia muito grande. Há quem localize muito antes do exílio e há quem localize muito depois, né? Exatamente. Então, é... É uma divergência de quatro séculos, pelo menos. É. Muito grande. Muito grande. Então, mas assim, olhando a crítica textual, né? Ela tende a colocar do período interbíblico pra lá, né? Pra frente. A chamada alta crítica, né? Mas isso é um pouco controverso e até um pouco perigoso, né? Porque as bases que eles usam pra colocar um texto tão recente assim, né? Localizar Joel numa época tão recente assim, são as mesmas pra localizar êxodo levítico nessa mesma época. Se fosse usar as bases que eles usam, eles usam, por exemplo, a citação do templo, né? Ele fala várias vezes aqui que não se oferece mais cereais no templo. No templo, então, aí ele não tá falando de templo, de oferta diária. Então, isso é bem recente, né? Esse argumento não vale porque em êxodo também tem oferta diária, né? No tabernáculo de Deus, né? No templo do Senhor é usado até a nomenclatura, templo de Deus. Então, é um argumento da crítica textual que... Mas cita um sacerdote, né? Ele cita um sacerdote... Não, ele cita os sacerdotes, né? Os sacerdotes. Então, ele não é um específico. Sim. Então, seria até mais fácil tentar chegar no período. Os demais profetas, né? Eles citam reis. Então, fica fácil. E ele não, ele... Até por essa citação dele aos sacerdotes, alguns acabam entendendo e supondo que ele profetizou nos dias do rei Joás, né? Chará do nosso professor. Porque ele começou a reinar com sete anos, né? E foi ali tutoriado pelo sacerdote Joiada. Então, era um período que a nação, a referência de reinado, de administração, era o sacerdote. Então, eles tentam trazer essa ideia para colocá-lo ali dentro desse contexto ali do século VIII. Então, é um entendimento, né? É um entendimento. E com relação ao fato da falta de alimento, de cereal, né? No templo, alguns estudiosos falam que seria uma punição do Senhor, mas uma punição devido ao modelo de culto. Porque entende-se que na ocasião, na época, né? Se for nessa época do rei Joás, por exemplo, Joás, ele era neto de Atalia. A Atalia, ela era da casa de Acabe, então, ela trouxe muita idolatria para ajudar. Então, era um período que o pessoal tinha um apego místico ao templo, mas nenhum tipo de responsabilidade em prestar um verdadeiro culto ao Senhor. Daí, uma correção do Senhor, até para proteção, foi suspender o culto. Porque se não tinha cereal, se não tinha como fazer a oferta, então não tinha como ter culto. Porque fazia parte do culto as ofertas de cereais, né? As libações. Mesmo quando a gente entra na profecia, essa falta de cereal pode ser devido também à profecia, à grande crise que a nação estava passando? A praga a qual ele fala? É, ele fala de vários tipos de gafanhotos devorando tudo, né? E eu consigo identificar isso em três períodos históricos, né? Lendo esses três capítulos. Quanto a essa data ainda, eu gosto de pensar que foi mais ou menos no tempo de Josafá. Aí isso ficaria entre 870, 848, 847. Seria o avô de Joás. Seria o avô. Então, pré-exílico, assim, num período até, num período onde a gente tem pouquíssima informação, né? Sim. Então, os estudiosos preferem jogar ele de Joás pra frente, né? Porque é um período onde tem mais informação histórica, né? Tem mais dados. E, assim, como você vê aqui o sacerdote convocando o povo, né? É um argumento forte pra dizer que é na época de Joás, né? Sim. Quem tem que convocar é o rei. Mas por que o sacerdote tá fazendo isso também, né? Porque ele é o doutor, né? Então, mas, ainda assim, eu prefiro uma época mais tardinha um pouquinho. Mais tarde, mais tarde. É. E, ainda que a dificuldade seja maior, né? Porque, se você pegar todo o conjunto de informações que tem ali, né? É uma sociedade extremamente agrícola, pastoril, né? Isso joga um pouco pra trás, né? Tá num contexto, ainda, de idolatria muito forte. O povo é condenado, né? É julgado por isso, né? Joás já foi um negócio mais... A adoração verdadeira sendo restaurada e tal, né? Então, tem mais informações que jogam pra um período pré-exílico, né? Mais tardio a Joás, né? Então, eu prefiro pensar que é nesse período, né? É muito debate, né? É muito debate, e assim, isso não é tão relevante. É muito debate, exatamente, sobre todos esses conjuntos de informações. E as probabilidades, são muitas, né? A data não é essencial pra entender a profecia. Não é essencial, é esse ponto que a gente quer chegar. E nós temos que ter esse cuidado, né? A própria Bíblia responde Bíblia. Deuteronômio 29, 29, né, Joás? Elas falam que as coisas reveladas são para os... Isso. Ocultos são para o Senhor, né? Mas as reveladas são para nós, para os nossos filhos, né? E eternamente. Então, nós temos que ficar com aquilo que a Bíblia está falando. Onde ela se calou, convém também que nós permanecemos calados. É sábio, né? Não tentamos deduzir demais, né? Não dá pra argumentar no silêncio, né? Não dá pra argumentar no silêncio. Eu quero ler um versículo aqui pra vocês, que eu acho ele, assim... Eu acho forte, sabe? Eu acho que... Que é o versículo 3, do capítulo 1. Vou ler a partir do... Vou ler do 1 ao 3. A palavra do Senhor veio a Joel, filho de Petuel. Ouçam isto, anciãos. Escutem todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias? Ou nos dias dos seus antepassados? Aí aqui está um versículo que mexe comigo. Contem aos seus filhos o que aconteceu. E a eles, a seus netos. E a seus netos, a geração seguinte. Aqui eu acho que é ter feito isso. É pra ser relembrado. É pra ser relembrado sempre, sem parar. É pra passar de geração em geração. Então, quer dizer, devido à importância, à relevância do que ele ia falar. Do que Deus ia falar. É, talvez seja por isso que não tem um marco temporal muito forte. Porque a profecia extrapola o tempo... Ela é temporal. ...de quando ela está sendo escrita. É, talvez seja por isso. A profecia serve pra agora. É como se fosse um jornal de hoje, né? Como se nós estivéssemos lendo uma matéria que saiu hoje cedo. Porque há essa urgência de nós lembrarmos, fazermos lembranças das coisas do Senhor diariamente. Para nós não caímos em uma situação como essa. Porque no capítulo 5, logo abaixo que você leu aqui, fala despertai vós, ébios. A minha versão, o King James, fala bêbados. Bêbados. Despertai e chorai. E chorai. É o grande problema da nossa geração, que tem toneladas de informações e talvez até de palavras, mas não tem uma gota de lágrima nos olhos mais, né? Então, nós não podemos esquecer dessa... É, você está falando... Dos olhos regados, né? Você acha que a gente fica entorpecido com os nossos próprios prazeres? É mais ou menos esse sentido? É lá também? Estava entorpecido mesmo, deixa bêbado com os nossos próprios prazeres, prazeres do mundo, da carne? Então, essa torpeza, ela tira o senso de realidade, né? Do que é a realidade de fato, né? E é algo próprio dos nossos dias, né? Dos nossos dias. Nós vamos olhar aqui, à luz da época, por exemplo, de acordo com o que nós pensamos. O que o Joás acabou de falar, por exemplo, do tempo de Josafá, veio ali o período de Gerão, né? Que é o período que a Thalia estava ali com eles, era um período que o tempo estava abandonado. Então, esses bêbados aqui, esses erros, possivelmente, isso era literal aos dias, né? Aquele tempo. Mas nos dias de hoje, é exatamente o que você está falando, né? Nós nos embriagarmos com todas as coisas do dia a dia, né? Os prazeres. Todos os prazeres. E dificuldades também. E dificuldades, né? Porque hoje temos um tempo difícil, né? Então, nós estamos rodeados aí de muitos prazeres e também de muitos problemas que acabam nos ocupando. Então, e desviando a nossa atenção das coisas do Senhor. E acabam, eu tenho coisas que deixam a gente entorpecidos mesmo, né? A gente fica no estado assim, né, Renato? Eu não sei. Que realmente a mente... Dependente ou extasiado, né? Dependente ou extasiado. A palavra é muito boa, essas palavras. Dependente ou extasiado daquilo. Depende da situação. Depende da situação. Vamos falar um pouquinho sobre... Um pouquinho, não. Acho que a gente vai dar tempo. A gente, no próximo bloco, vamos falar um pouquinho sobre... A profecia de Joel. Vamos falar um pouquinho dos gafanhotos. Porque eu acho que é a parte que o pessoal mais reconhece o profeta. Então, daqui a pouco, pessoal, nós estamos de volta. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora, ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele, você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Música 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 Estamos de volta. Agora vamos entrar nas profecias de Joel. Vamos falar um pouquinho antes dessa praga de gafanhotos que ele cita no capítulo 1. Renato, professor Joás, essa praga de gafanhotos literalmente aconteceu? Ou foi uma analogia para a invasão do exército da Síria? Vamos lá. Eu penso assim, ele começa falando que o Senhor enviou essa mensagem a Joel. E assim, eu penso que Deus quando se comunica com a gente, ele é muito didático. Então ele falou de alguns tipos de gafanhotos aqui, e você vê, eu consigo até o verso 19 do primeiro capítulo, ver que tem coisas que estão acontecendo ali no momento que, se um judeu abrir esse livro e começar a ler, ele vai se identificar naquele momento. Os campos estão vazios, as ofertas foram cortadas, o cereal está destruído, o vinho novo e o azeite acabaram, os agricultores estão abalados, desesperados, verso 11 do capítulo 1. Então, orem, clame ao Senhor, reúnam os mais velhos e tal. A gente fala que todas as árvores do campo secaram, linda assim, com manzeira, macieira. As sementes estão apodrecendo, está tudo no presente, esse capítulo 1 está tudo no presente. Então eu vejo um dia do Senhor ali, que está acontecendo, o dia do Senhor corrente, está acontecendo agora. Aí o que Deus faz? Deus usa isso que está acontecendo como, de forma didática, como um aprendizado para algo bem mais forte que vai acontecer. Ele compara exércitos que virão a esses gafanhotos que devoraram tudo. E há essa comparação, isso é eminente no capítulo 2, você vê que isso vai acontecer daqui a pouco. E você vê, do verso 18 do capítulo 2 até o final do capítulo 3, você vê um dia do Senhor escatológico, ele lá na frente. Então tem três dias do Senhor ali. O tema de Joel é o dia do Senhor. Tem um dia do Senhor ocorrente, tem um iminente, está prestes a acontecer a qualquer momento, e tem um escatológico, que vai acontecer mais no futuro. Professor, eu te interrompendo, para quem a gente fala muito de escatologia, fala para o pessoal só assim, que lógico que tem muita gente que sabe, mas muita gente que nos vê que não sabe. O que é escatologia? É, escatologia é o estudo das coisas que vão acontecer, das coisas futuras, de eventos futuros. Então quando a gente fala do dia do Senhor escatológico, é um dia do Senhor que está para acontecer mais para frente, mais no futuro. E aqui é especificamente relacionado a Israel. A profecia de Joel é bem, se puder usar esse termo, exclusivista, exclusiva para Israel. E Renato, ele, a gente já estava falando aqui nos bastidores, você falou, aparentemente ele tinha um grande conhecimento de botânica, né? Porque ele classifica os gafanhotos. Ele dá nome aos gafanhotos. E além de dar nome aos gafanhotos, ele conhece bem a forma que eles fazem com a lavoura. Em 1915 teve uma invasão de gafanhotos na Palestina, e estima-se que tinha aproximadamente 2 bilhões de insetos. E o que deixou a visão, ela remete muito ao que foi, o que Joel falou aqui. Que adiante desse exército de insetos, parecia um jardim do Éden, né professor? Mas que atrás parecia um deserto. E vem aqui falar que ele tinha dentes como de leão, né? Então, assim, ele passa realmente devorando tudo. Onde passa ali uma invasão de gafanhotos é só desolação. Então, ele conhece de botânica, ele tinha um profundo conhecimento desse assunto. Então, pode ser algo que aconteceu nos dias dele, ou ele teria um estudo, né? Um conhecimento nessa área para saber como esses animais se comportam e como a invasão deles é devastadora. Mas, como está muito no presente, nós percebemos que seja realmente um acontecimento daqueles dias que ele estava na ramba. Um fato real. Um fato real. E também que servia de analogia... De analogia aos fatos vindouros, né? Vindouros, né? Mais dois fatos vindouros, né professor? Como o senhor explicou, um fato iminente, que estava prestes a acontecer, num futuro bem próximo. E o outro fato no futuro mais distante. A gente vê aí do capítulo 1, 19 até o capítulo 2, 17, né? Esse, eminente, né? Esse que está para acontecer mais próximo, né? E daí em diante a gente vê o escatológico. Até o 3, 21, né? Do 2, 18 até o 3, 21. 2, 18. 2, 18. A seguir até o 25. Quando ele fala decidir do senhor, mas há outra profecia, né? E que o apóstolo Pedro chega a citar Joel em Atos 2. Sim. Que é do derramamento do Espírito. Aí, vamos falar um pouquinho dela. Quer começar, Renato? É o derramamento do Espírito, ele começou aqui a falar sobre ele no... A partir do capítulo 2. Ele já começou a desenhá-lo aqui no versículo 12. Né? Porque, normalmente, as pessoas quando vai falar sobre esse assunto, já vem aqui no capítulo 28. Que diz, acontecerá que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, né? Sobre os nossos filhos, os nossos filhos profetizarão, os nossos velhos sonharão sonhos, os nossos jovens verão visões. E também somos os nossos servos, as nossas servas, naquele dia derramarei o meu Espírito. Mas nós vimos que aqui no versículo 12, ele faz uma preparação para o receber do Espírito Santo. Né? Que é o que? É que chama o povo para o arrependimento. É uma mensagem central do livro de Joel. É o dia do Senhor e o arrependimento, né? E quando ele fala assim, voltem-se para mim de todo o coração. Todo o coração, com jejum. Rasgai os vossos corações, não os vossos roupos. Verdadeiramente, né? Então, é um arrependimento verdadeiro. Então, ele é conhecido como profeta do Pentecostes, né? Por quê? Porque ele dá receita. Né? Quando nós vimos os 120 primeiros que receberam o Espírito Santo, eles estavam fazendo o que? Orando. No cenáculo. E a Bíblia vem falar que eles oravam constantemente. Eles permaneceram em oração aqueles dias. Então, tem que haver uma preparação. O Espírito Santo, ele... Nós não vamos recebê-los dando a volta no shopping, né? Ou só porque eu estou pedindo, eu quero. Só porque eu estou pedindo, eu quero. Pegar uma pirraça. Não, existe... Exige uma preparação. Então... E aqui tem a receita. Jejum. Oração. Coração rasgado. Lágrimas nos olhos, né? Porque ele fala... Ao sacerdote, né? Chorem, ó sacerdotes. Ministro do Senhor. Então, ao pendre e o altar. Poupa teu... E digam, poupa teu povo. O Senhor não entregue da tua herança ao próbrio. Para que os gentios governem. Algumas traduções vão falar para que o seu povo não sirva de escárnio, né? Então, assim... E a descárnio, posso dizer que é chacota, né? Chacota. Então, assim... Chama para que os sacerdotes venham chorar, realmente. É o que nós precisamos no dia de hoje. É mensagem cheia de informações, mas regadas, né? Do Espírito Santo. Então, é a importância desse arrependimento verdadeiro. Eu acho que ele fala até os motivos pelos quais a gente deve buscar a Deus. Olha, Renato, professor, no versículo 13, lá, do capítulo 2. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia desgraça. Você acha que isso é motivo também, para a gente buscar o Senhor sempre? Ele está até o motivo? Olha, voltei para o Senhor, porque Ele é compassivo, cheio de misericórdia. Ou eu estou, assim... Joel está mostrando que o que eles estão passando de dificuldade, né? Não é nada perto do que está para vir. Vai vir algo muito mais complexo, né? Muito mais doloroso. E Ele está dando uma palavra de ânimo, não desanimo. Tem uma solução, né? Se arrependa, busca o Senhor. Quem sabe o Senhor se compadeça e abençoe. E Ele faz essa promessa escatológica, né? Que começou a se cumprir lá em Atos 2, né? Até outras nações receberiam o Espírito Santo, né? E toda a carne, não só os ungidos, né? Não só os reis, os sacerdotes e os profetas. Filhos e filhas, servos, outros povos. E isso acontece junto com o sol se escurecendo, a lua se tornando em sangue, antes que venha o grande dia do julgamento do Senhor. Então, é escatológico mesmo. É bem... Começou a se cumprir lá em Atos 2. Começou a se cumprir em Atos 2. Então, Joel é muito profundo. É muito profundo. É muito profundo. Você vê que aqui, eu disse que Ele é exclusivista, né? Eu não gosto nem de usar essa palavra, porque tem versos como esse, né? Do capítulo 2, né? Que é o verso 28, né? Onde nós estamos incluídos aí, né? Outros povos receberiam o Espírito Santo. Ele, no verso 27 do capítulo 2, no verso 2 do capítulo 3, Deus deixa bem claro que o seu povo é Israel, né? Deus está se dirigindo exclusivamente ao seu povo, Israel. Mas Ele está mostrando uma salvação que abarca outros povos, né? Israel é o meu povo. Ele é bem claro, né? Então, é exclusivo, mas assim, até certo ponto, né? Quando Ele chama aqui, conforme a Carol falou, ao arrependimento, Ele mostra até o porquê, né? Que o Senhor é compassivo. Então, Ele vem mostrar que, através do arrependimento, que o Senhor faz o quê? Ele restaura, que é o que está sendo narrado aqui do 18 até o 24. O professor Joás acabou de falar. Mas Ele restitui, né? Aquilo que foi perdido, né? Tudo que foi perdido. Aqui no verso 25, diz, E fala também que Ele é um Deus que habita no nosso meio, porque nós podemos até aqui arriscar e dizer, né? Que o profeta Joel foi um dos primeiros a falar sobre a graça. Porque no versículo 32 do capítulo 2, Ele vem dizer, E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, é um versículo inteiro repetido lá em Romanos 10, 13. É verdade. Paulo repetiu ele na íntegra, mostrando que a salvação é pela graça do Senhor, não pelas obras que nós fazemos. Não, o arrependimento traz a salvação. Esse verso 32, né? Dito em outras palavras, é qualquer pessoa, né? De qualquer lugar, de qualquer nação. Ele quebra todos os paradigmas, né? Que pedir socorro ao Senhor vai ser... Para quem é o Senhor... Quando ele fala aqui sobre o derramamento do Espírito Santo, por exemplo, ele quebra aqui a questão paradigma de idade, né? Para novos... Classe social, servos e servos. Classe social, servos, para os senhores, né? O paradigma aqui é diversos ele está quebrando. Então, assim, a gente vê que o Senhor, ele... Em Romanos, Paulo falou isso, que não haveria mais gregos nem hebreus. Então, seria um povo só. Então, essa graça chegou até nós. E nós estamos gozando disso hoje, né? O Espírito Santo está aí. E todos nós podemos ter acesso a ele. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. O Renato, mas aí, quando ele começa ali do capítulo 2, que o professor também, no verso 18, né? Tudo ali, quando ele chama para se voltar ao Senhor, né? Volta-se para mim de todo coração. Aí, depois, a partir dali, ele vem dizendo a resposta do Senhor. Aí, vem as bênçãos. Mas o meu verso... Na minha tradução, o verso 18 começa com... Então, o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. Esse, então, significa que isso só vai acontecer depois do arrependimento. Isso. É preciso do arrependimento. É uma consequência. É uma consequência. É um arrependimento total e sincero, né? Você lê passagens como Gênesis 3, 34, 2 Samuel 1, 11, Jó 1, 20. Você vê essas passagens, homens rasgando as suas vestes em sinal de arrependimento, né? Deus está querendo aqui um arrependimento mais profundo, né? Não é só algo externo, não é só algo visual, não é só uma apresentação. Ah, então, depois eu derramarei as minhas bênçãos. Eu virei com a restauração. É a resposta do Senhor. Se o arrependimento for completo, a restauração será completa. Deve ser verdadeiro. Não pode ser parcial e nem superficial. É qualitativo. O Senhor está buscando aqui qualidade. Isso. Ele está mostrando para nós que o importante da nossa vida é a presença dele. Eu estive comentando isso ontem na IBD. Porque é pregado tanto que os nossos problemas, ele é a presença do nosso adversário no nosso meio. Mas o grande problema de todos os séculos e da nossa geração não é a presença do inimigo no nosso meio. Mas é a ausência do Senhor no nosso meio. E como nós vamos trazer essa presença do Senhor para o nosso meio? Com arrependimento. Olhos banhados com lágrimas. Amém. E com essa fala do Renato, eu vou encerrar. Nosso tempo esgotou. Deu para falar um pouquinho de Joel? Deu para dar uma visão, pelo menos panorâmica. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato conosco. Todas as nossas redes sociais, nossos contatos vão aparecer na tela. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de todos vocês. E eu vou deixar o professor Joás e o Renato despedirem de vocês. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Desfrutando desses momentos e que tenha sido bênção para todos, conforme foi para nós aqui. Eu acredito que nós estamos saindo aqui edificados. Conhecendo mais um pouquinho acerca do profeta Joel. E tem muito a aprender ainda. Mas o Senhor há de ir nos mostrando dia a dia, né? A sua palavra e aquilo que nós precisamos. Amém. Amém. É isso aí. É isso aí. E até a próxima edição. Até a próxima edição.